Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Madre Paulina do coração agonizante de Jesus Como é por nós? Chamada por Deus para construir uma obra de salvação Como é por nós? Sem pintora fiel do Deus da vida Corre por nós Mulher forte e pioneira Corre por nós Madre Paulina Corre por nós Mulher de fé e confiança Corre por nós Mulher de caridade sem limite Corre por nós Mulher de humildade e sacrifício Corre por nós Mulher obediente e corajosa Corre por nós Corre por nós Corre por nós Corre por nós Irmã dos pobres e dos infernos Corre por nós 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 Sim Corre por nós Amém.